Oi gente, vamos fazer um vídeo para o porquê, eu subi do canal e tudo mais. Vai ter a parte da Bebe Alive, vou explicar porquê eu subi do canal, que também tem a ver com o Bebe Alive e comigo. Vou começar comigo. Eu, eu não sei se dá pra ver, deu uns carocinhos em mim. E eu tô achando que eu tô com dengue, que começa as coisas na pele, que vai se coçar. E eu não posso gravar vídeo, olha, vai aparecendo. Eu não posso gravar vídeo e ficar me coçando no vídeo. Até uma hora que a câmera vai cair, vai quebrar, eu vou ficar sem canal no YouTube e vocês não vão ter vídeo até eu consertar a câmera. Então, por isso que eu sumi. E algo de Bebe Alive, eu tive que internar a Amanda no hospital de bonecas. Teve uma vez, um outro canal meu, que a minha prima sabe, se vocês seguem ela um pouco mais, vocês vão lá e vão ver ela. Que eu não sei se eu postei, que eu tinha postado. E ela sabe do vídeo. Perguntem ela lá. Eu, a Amanda tinha quebrado o braço, a perna. Caindo, rolando da escada. A Amanda deu um negócio nela, que foi uma febre aedes aegypti. Eu não estou brincando, a aula ficou quente mesmo. E a médica disse que ela estava passando mal para o exame de repouso. Ela está lá na sala, de boa, na dela. Ela está melhorzinha, está melhorando aos poucos. Mas não vai aparecer num pouco de vídeo. Eu não estou fazendo aula de Taekwondo segunda, quarta e sexta. Não tem vídeo segunda, quarta e sexta. Só terça e quinta. Como é de quinta. Então, não. E vocês já sabem disso. Finalmente eu voltei para o canal. Eu ainda não estou melhor, mas vou poder gravar alguns vídeos, alguns vlogzinhos rápidos. E quando começa a coçar, vai ter várias partes do negócio e tudo. Eu não tinha gente no boato. Tinha fãs meus no Twitter, no Instagram falando. Ah, me xingando porque eu ia deixar o canal e tudo. Não. É isso. Quem me seguia, pare. Porque eu, o meu canal volta numa boa. Geralmente eu pensei numa hora em tirar meus três canais. Então, eu tinha um canal novo, que é o canal de vlog. E assim, eu tenho um canal, Manu, ex e Amanda, Esther e Carol Vlog, Silvia Maria. E tem lá. Tem poucos vídeos lá. Um monte de gente está brava comigo, mas pode se despreocupar. Se um dia eu sair do canal, ou tiver que sair, eu vou avisar. Ok, beleza. Não se preocupem, finalmente eu voltei. Por enquanto, porque eu estou pensando em tirar meu canal. Porque tem bastante gente querendo que eu saia. Fazendo de tudo para escolher meu canal no YouTube. Então, quem quer que eu saia, deixa nos comentários. Que eu saia numa boa normalmente. Mas também, se quiserem que eu saia. E na hora que eu sair sentindo minha falta. Não sei se vão fazer isso. Eu não vou voltar mais. Pensem bem no que vocês vão fazer. E o YouTube foi uma conquista para mim. Mas se ninguém me quer nele. Não posso fazer nada. Porque vai ter um monte de gente contra eu. Eu saio sim, numa boa, aceitando tudo. Mas também, vão sentir uma hora a minha falta. E eu fiz um outro canal. Lembrando da minha prima, Daiane Martins. Não tem vídeo lá, mas vai ter. Lembrando da minha prima. E ela começou a seguir esse canal. E o outro, por minha causa. Se eu saio do YouTube. Ela, geralmente, ela disse um dia. Que se eu saísse do YouTube. Ela ia parar de postar vídeo. Então, coitada dela. Ela se mata para gravar vídeo. Então, se vocês querem. Me falem. Que eu marco. E na hora que eu tiver que excluir minha conta no YouTube. Eu excluo o que vocês querem. Mas se não querem, tudo bem. Eu fico muito feliz.